Tava tudo tão lindo Vai, vai, vai correr atrás de quem não te deu valor Esquece do meu amor Vai, vai correr atrás de quem não te deu valor Esquece do meu amor Você só perde o meu amor Tava tudo tão lindo Tava tudo tão massa E acontecer Que recebo do nada O que passou na sua cabeça não deu pra entender Jura de amor e eu e você Não merece nada do que eu te dei Vai, vai correr atrás de quem não te deu valor Esquece do meu amor Vai, vai correr atrás de quem não te deu valor Esquece do meu amor Você só perde o meu amor Oh, 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 oh Jura de amor Jura de amor Jura de amor Legenda Adriana Zanotto